Olá, hoje eu vou trazer para vocês uma reflexão sobre a história da Torre de Babel e eu vou ler um trechinho que está lá em Gênesis 11, 4, que diz o seguinte, os homens disseram, vinde, construamos uma cidade e uma torre cujo ápice penetre os céus. Os céus que esses homens queriam penetrar sempre foi, ao longo da história humana, algo que causou muita admiração em todos os povos do mundo. Se nós lemos textos antigos de diversas culturas ou ouvimos tradições orais também de diversos continentes, nós vamos ver o fascínio que o céu exerce sobre a humanidade. Tanto é que se a gente pensar no português, na nossa palavra Deus que nós usamos, a palavra Deus, depois podem pesquisar aí no Google, digite aí etimologia Deus, a origem da palavra Deus, ela está associada com a ideia de céu, com a ideia de brilho celestial, com algo celeste. Isso quer dizer que também há nesse fascínio sobre o céu uma associação entre os céus e Deus ou as divindades, os deuses, os seres sagrados. E isso eu acho muito interessante porque quando estes homens aqui da história da Torre de Babel, eles dizem que querem penetrar os céus, de certa forma, eles querem penetrar a morada aqui dos deuses deles, a morada divina. Eles querem chegar lá e entender quem são esses deuses, vamos ser como eles, vamos estar lá no lugar onde eles estão e entender quem são esses deuses. E eu acho que a história da Torre de Babel, se a gente pensar, ela teria vários ensinamentos, mas um deles é que a história da Torre de Babel é um convite à humildade. Porque por mais que tentemos entender quem seja Deus e façamos teologias sistemáticas e pensemos a respeito de Deus, Deus sempre será, mesmo com todo o avanço que temos hoje da ciência moderna, ele sempre será infinito e, assim, também misterioso. Assim, Deus e o mistério dele nunca poderá ser plenamente compreendido pela mente humana. É claro que nós cristãos temos em Jesus Cristo a face visível de Deus e nós podemos, a partir da nossa fé cristã, ver nas pessoas o próprio Deus, a imagem dele, a imagem do infinito. Mas isso não nos permite ter a soberba de achar que nós podemos dominar Deus, que nós podemos dizer tudo o que ele é, pois sempre Deus será mais do que a nossa mente conseguirá compreender. Jamais poderemos penetrar os céus completamente e entender o infinito.